18 anos de idade faz viagem até hoje você também pode a gente vai mostrar um astra advânticas de 2.0 em 2005 que faz as suas viagens até hoje a gente vai falar pra vocês aqui a distância percorrida, o consumo e vamos mostrar um pouquinho dessa máquina aqui pra mostrar pra você, meu amigo e minha amiga que tem o seu carro mais antigo aí na sua casa e que acha que ele não dá conta de viajar saiba que com prudência, cuidado e responsabilidade você também pode fazer a sua viagem vamos acompanhar rapidinho aqui, já vai logo deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Roda a vinheta ali, irmão! eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho aqui do astra advânticas de 2.0 em 2005 duas portas, anda pra caramba, 127 cavalos de potência a gente vai mostrar pra vocês aqui a questão do consumo e a distância percorrida e o ritmo de viagem, né? como é que foi pra você saber direitinho inclusive tem um outro vídeo aqui que eu coloquei no episódio anterior, que eu coloquei anteriormente e que a gente fez a viagem numa condição um pouco diferente essa de agora foi carro pesado, 5 pessoas lotado de bagagem, bastante pesado mesmo e numa toada de viagem mais baixa um pouco ritmo de viagem ali no máximo 120 por hora não passava disso já no vídeo anterior que eu vou colocar pra vocês o link lá na tela final já foi a viagem que a gente fez com o carro um pouquinho mais leve só que assim andando um pouquinho mais, tá? bota o astra pra turrar, Rafael! então assim foi um pouco diferente mas assistam esse vídeo primeiro aqui pra vocês terem a noção do carro pesado e também do carro mais leve isso aqui é pra mostrar pra você que tem o seu carro mais antigo na sua casa que você também pode fazer a sua viagem de carro vamos lá! chama! tá aí meu povo, esse aqui é o Astro Advantage Advantage 2005 motor 2.0 duas portas o carro tá com 18 anos de uso viaja até hoje comprou um carro antigo tem uma coisinha ou outra pra fazer tem umas raridades aí mas a condição geral dele legal motorzinho justo fica no vídeo que depois eu vou passar pra vocês aqui como é a questão do consumo qual foi o consumo dele de viagem mas viagem até hoje e antes que alguém fale assim ah, mas é a Astra a Astra é da mesma família do Vectra não acaba nunca gente, tem Fusca 65 aqui nesse quadro você também pode, tá? esse quadro aqui é pra mostrar pra você meu amigo, minha amiga que você tem o seu carro mais antigo seja ele mais potente, né? como por exemplo aqui o Astra bicho, que mistério ou não tão potente você pode fazer a sua viagem sim você também pode aqui, ó é o carrinho eu vou passar pra vocês o consumo dele daqui a pouco, hein? na viagem consumo rodoviário dele vim de Brasília pra Bahia e ele andou aceitou a responsabilidade tá aí, ó Astra 2.0 Advantage é um carro bom é um carro bom é um carro no caso aí da categoria Prime da Chevrolet mas a manutenção dele é um pouco digamos assim diferenciado, né? questão de preço comparado a outros carros não vai esperar no carro mil o bagageiro dele aqui, ó tá cheio de coisa um bagageiro razoável bom pra viagem igual aqui que é eu minha esposa de minha filha tá o suficiente tá o assunto pra mim foi muito bom e o consumo dele me surpreendeu eu vou colocar pra vocês o consumo dele aqui já já como foi na estrada e foi numa condição diferente que dessa vez a gente veio com cinco pessoas no carro tá muito cheio muito cheio mesmo tá carregando muita coisa gente mas assim a suspensão dele tava arrumadinha e tal a parte mecânica a gente fez aí então ele tava realizadinho tinha uma situação uma situaçãozinha que acabou dando na estrada aí que deixou um pouco preocupado mas graças a Deus já resolveu mas nada que atrapalhasse consideravelmente a viagem tá e a minha o ritmo dessa viagem agora foi de foi de no máximo 120 por hora não andei mais do que isso mas assim o carro aqui pra idade dele se você tem manutenção faz a manutenção direitinho ele consegue fazer né faz tranquilamente não fica devendo em nada muito pra muitos carros de hoje não e eu já fiz viagem não foi só com astro não tá gente já viajei também um dia a manutenção de selva de 1 97 1 2005 72 cadete corsinha 96 então assim experiência de alha vulgar viu então assim vale aí viajei com todos eles todos eles andaram do mesmo jeito então isso é pra provar pra você meu amigo minha amiga que tem o seu carro mais antigo não não bloqueie seus sonhos não deixe de fazer a sua viagem no caso disso tá você também pode não é aquela coisa de pegar o carro simplesmente meter na estrada de qualquer jeito não é assim também não cuida direitinho faz a revisão que a mesma estrada que leva o carro zero esta pra levar o seu carrinho mais antigo aqui tem o Fusquinha 65 o grande Rogério Aguiar o grande Rogério é o Fusca papai smurf vou deixar pra vocês lá na descrição também e na tela final pra vocês acompanharem lá Fusca 65 fez uma viagem longa meu amigo fez viagem que tem muita gente que não tem coragem de fazer a metade ele fez o grande Rogério Aguiar tá bom então vou colocar pra vocês agora o consumo como foi dessa viagem né e vou colocar também pra vocês vou deixar pra vocês ali a informação pra vocês poderem acompanhar o consumo dele numa viagem num outro estilo um carro um pouco mais leve só que correndo mais eu tô colocando essa viagem aqui pessoal porque a gente encontra dois tipos de situação né a situação de descida que o carro trabalha mais tranquilo e também tem a situação de de reta subida ventania vento contra entendeu tem muitas a gente consegue reunir todas as as condições que a gente encontra em rodovias numa viagem só uma viagem curta mas que porém oferece todas essas variáveis então um bom parâmetro aí de avaliação de consumo e desempenho do carro tá bom vamos colocar pra vocês aqui agora grande abraço pra vocês fiquem pra poder acompanhar agora os números do Astra aqui é Astra papai aposta pra atuar Rafael vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá chão tchau 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 tchau